Oi, eu sou a Emery, estou aqui para ver o Chris. Demos match no Tinder. Sim, é a primeira vez que escuto isso. Então, ele está aqui? Eu posso entrar? Espere aí fora. Eu sei. Não sei, uma garota branca que veio ver ele. Ei, por que tem uma garota branca lá fora dizendo que você vai sair com ela? A Emery está aqui? Com o que você está fazendo? Chris, eu prefiro o Chris. Não importa. Você não vai sair com ela, cara. Você tem que sair com uma garota vietnamita. Mas Emery e eu temos muito em comum, diferente de você e eu. Ei, sou seu irmão mais velho, ok? Tenha respeito. Até onde eu sei, você está morando aqui de graça. Eu sei, ok? Você me lembra disso todo dia. Ei, olha, posso te apresentar umas vietnamitas bem legais? Sim, não, obrigado. Não preciso do meu irmão dando um de casamenteiro para mim. Por que não? A mãe e o pai me apresentaram à rua e já estamos casados há dois anos. Sim, e vocês estão infelizes faz dois anos. Ela é uma esposa perfeita. E por esposa perfeita, você quer dizer que ela é vietnamita, é católica, cozinha e faz tudo o que você diz? Chega dessa atitude! Você me escutou? Você não tem emprego nem dinheiro. Talvez devesse se concentrar nisso, em vez de perder seu tempo com esses encontros. Não enche. Estou te dizendo, você não vai namorar sério com ela. Você me entende? Posso ir agora? Você não arrumou o nó da gravata. Eu não sei como. Você pode fazer isso para mim? Você não precisa de uma gravata. Como eu disse, não é tão sério. Ei, desculpe por te fazer esperar. Tudo bem. Uau, você... Você está linda. Obrigada. Você também. Até parece. Verdade. Eu era uma criança muito gordinha, tá bom? Agora, por favor, vê se para de rir da minha versão criança de cinco anos de idade. Me desculpe. Me desculpe, ok? É, falando a verdade, eu era gordinha quando eu era criança também. Sério? É, é. Sabia que meus pais me faziam treinar com um saco de arroz para perder peso? Não. É, isso é uma lição sobre pais imigrantes. Sempre me sentiam estranho. Eu aprecio minha cultura e tal, mas... Eu não consigo me dedicar tanto como meu irmão fez. Sempre fui a ovelha negra, eu acho. E me fale de você. Como são seus pais? Ah, ahm... Eu não sei. Eu cresci num orfanato. Oh, me desculpe. Não, não, tá... Tá tudo bem. Eu... Eu super entendo o que tá falando. Você sabe, indo de um lar adotivo para outro lar adotivo, tentando encontrar um lugar pra mim. É estranho quando você sente que deveria pertencer a uma família ou algo assim, mas... Mas não pertence. Isso. Sim, é exatamente assim que me sinto. Pra ser honesto. Me sinto mais confortável com você do que na minha própria casa. Isso é muito fofo. Vocês dois são o casal mais fofo. Há quanto tempo estão juntos? Ah, é... Na verdade, é nosso primeiro encontro. Bom, vocês parecem um casal. Aqui está a conta quando estiverem prontos. Obrigado, senhora. Ei. Isso é meio constrangedor, mas queria te perguntar se você se importa em dividir a conta. Eu ainda estou procurando um trabalho fixo. Ah, nem se preocupe com isso. Eu pago. É... Tem certeza? Cris, não importa. Eu sei que algumas garotas se importam com essas coisas, mas eu não. Eu só quero te conhecer mais. Ok. Graças a Deus, graças a Deus por me dar você. O quê? Não acredito que conheça essa música. Tá brincando comigo? Eu amo Kenny Brown. É meu favorito. Uau. Primeiro temos o mesmo livro favorito. E agora escolhemos a mesma música. Eu tenho uma pergunta. Se não se importa que eu pergunte. Tá. Seu irmão parece que não foi muito com a minha cara. Será porque... Ele... quer que eu namore uma garota vietnamita. Eu senti isso. Você sabe, eu nunca fui contra namorar dentro da minha cultura. Mas não é o mais importante pra mim. Meu irmão casou pra deixar nossos pais felizes. Eles estão lá no Vietnã. Mas não posso dizer que ele é. Pra mim, amor é amor. Não importa qual sua aparência. Ou de onde você veio. Eu gosto disso. Você sabe o que eu gosto? Minha rosquinha. Sim, eu definitivamente fiz a melhor escolha. Não, deixa eu provar. Vai se arrepender. O que achou? Sim? Eu me enganei. Você definitivamente escolheu a melhor donut. Eu te disse. Oh, você tem um pouco... Oh. Aí mesmo. Posso? Sim. Eu me diverti demais hoje. Será que... Podemos sair de novo outro dia? Tipo... Fim de semana? Quem sabe? Eu esperava que fosse amanhã. Tá bom. Amanhã também tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Que tipo de esposa não consegue fazer uma comida direito? Tenho todo o direito de gritar com você. Sou seu marido. E você acabou de jogar dinheiro fora, estragando a comida. Ei, onde você estava? Você saiu faz horas. Eu estava com a Emery. Está tudo... Ok? Ei, você tem um minuto? Oh, não se preocupe. Estou procurando emprego. Viu? Não é sobre isso. Eu só quero falar sobre o seu encontro. Ei, olha. Eu sei que você pode ser divertido, namorar uma garota assim. Mas quando está ficando sério, é uma outra história. Você não vai preservar as tradições quando... Namorar uma garota branca. Eu aprecio isso, mas não tenho certeza que preservar as tradições é tão importante pra mim como é pra você. Ok, por que você fala assim? Preservar a tradição é uma parte importante de quem somos. Faz parte da história da nossa família. Se não fizermos isso, então nossos filhos podem nem conhecer as próprias raízes e cultura. Como não importa pra você? Não é isso, eu... Quem é? Não sei. Olá? Oi, estou falando com o Chris? Oi, sim. Quem é? Oi, Chris. Aqui é o enfermeiro Brian ligando da SoCal Gênero. Estamos com a Emery Gorg sob os nossos cuidados. Não pode ser. Ela está bem? Infelizmente, ela sofreu um acidente de carro e você é o último contato que ela tinha em seu telefone. Então, se você não se importar de vir ao hospital e preencher... Sinto muito, mas o acidente deixou sua namorada paralisada da cintura para baixo. Amiga. Conhecida, na verdade. Se conheceram pela primeira vez. Desculpe. Volto daqui a pouco pra ver ela. Vem, vamos. Vai indo. Vou ficar. Não, não vai. Você ouviu o médico. Ela está paralisada. Então, qual é o seu ponto? Ela não tem família. Ela precisa de mim. Eu não vou deixá-la. Ela nunca mais vai conseguir andar. Jogar sua vida fora por uma garota que você mal viu. Se ficar, você precisa saber que isso vai ser difícil. Você sabe cuidar dela assim todo dia e toda noite? Você mal consegue se cuidar. É isso que quer? Vem logo, vamos. Eu vou ficar. Vai embora. E como vai pra casa? De Uber. Você não tem grana. Vou a pé. Vai embora, por favor. Está cometendo um grande erro. Então, que curso está fazendo? Negócios e marketing. E então eu... Ei, não voltou pra casa ontem. Desculpe, eu estava no... Esta é a tal. Falei muito sobre você. Este é o meu irmão mais novo, Kong. Cris. Eu prefiro o Cris. Oi. Oi. Legal. Prazer em te conhecer. Prazer em conhecer também. Você vai ficar com a gente? Temos uma convidada final. Estou super cansado. Desculpe. Desculpe. Com licença. Ei, o que foi aquilo? Cara, eu sei o que está tentando fazer e eu estou falando a real. Não estou interessado. Você deu uma chance pra ela? Como deu uma chance pra Emery? Não vou continuar aceitando isso vindo de você, tá? Estou querendo que pare de arruinar a sua vida. Que parte você não entendeu? Olha, ou você me escuta e para de falar com aquela garota branca, ou tem que se mudar daqui. Você está falando sério? Você está me expulsando? A escolha é sua. Qual vai ser? Algo errado com a comida? Então, por que pediu se não vai comer? Não, não. Eu não sabia. Desculpe por eles. Ah, eu nem percebi. Honestamente, estou acostumada com os meus pais discutindo o tempo todo. Então, isso não me incomoda muito. É. Eles são vietnamitas. É. Então, você só namoraria um cara vietnamita? É. E você? Bem, eu acredito em seguir o seu coração. Porque onde o seu coração está, lá você vai encontrar o seu tesouro. É uma frase do livro que eu amo. O Alquimista. Você já leu ele? Eu acho que não. E então? Que música que você escuta? Música vietnamita. Legal. Alguma outra? Desculpe. Me dê um segundo. Tá tudo bem? Sim, eu só... Estava delicioso. Qual era o sabor? A sobremesa, pessoal. Obrigada. Aproveite. Eu quero que prove isso. Ei, eu sinto muito. Mas não consigo fazer isso. Você parece uma garota tão adorável e tal, mas eu só não posso. Desculpe. Ei, o que está fazendo? Eu vou ver a Emery. A Emery de novo? Preciso lembrar do que conversamos? Olha, pode me expulsar, Hong. Eu não me importo mais, tá? Posso não conhecer ela há muito tempo. Mas eu gosto muito dela. Mesmo que não seja vietnamita. Para mim, amor é amor. Independente de onde você venha. Cara, ela não consegue nem andar. Cai na real. Tudo bem por mim. Vou arrumar minhas coisas. Porque não posso parar de falar com ela. Aproveite a comida. Achei que eu nunca mais ia te ver. Eu sei. Desculpe por não ter respondido. Tinha algumas coisas acontecendo, mas... Estou aqui agora. Olha, você não precisa estar aqui só porque se sente mal por mim. Como eu disse na mensagem, vou entender completamente. Não, 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 não. Eu quero estar aqui. Eu sei que parece insano. Considerando que só tivemos um encontro. Mas... Eu gosto muito de você. E eu quero te conhecer mais e ver no que vai dar. É como dizem. Você nunca pode escapar do seu coração. Então é melhor... Ouvir o que ele tem a dizer. O alquimista. É uma das minhas frases favoritas no livro também. Então tá. Então, o que me diz? O que tal a gente tentar? Eu topo a aventura se você topar. Eu vou precisar de um lugar pra ficar por um tempinho até encontrar um emprego. Acho que seria bom ter uma ajuda em casa. E aí... Puxa calaca! Obrigada! Sei que gosta de chocolate, então... Saúde! Tchau! 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 Hong... Olha! Você está tentando impedir o casamento... Ei! Não é isso! Não é por isso que estou aqui. Só vim dizer que eu... Sinto muito. Você sente muito? Sim. Olha... Sabe, depois que você saiu... Bem, as coisas não deram certo com ao Common. Então ela foi embora. Ah, não! Eu não sabia. Ah, não, 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 não. Tudo bem. Assim foi. Sabe, honestamente foi pra melhor. É, tudo o que fazíamos era brigar o dia todo. Sabe, a separação me fez pensar sobre o que você disse. Como, como amor é amor. E acho que você está certo. Eu fiquei preso. Nessa ideia de tipo, de preservar nossa cultura, com o pai e a mãe longe, eu não queria decepcionar. Ei, tudo bem. Ainda temos um ao outro. Não vou mentir. Senti sua falta, mano. Não importa se você é um baita de um chato. Espere, como descobriu sobre o meu casamento hoje? Sua esposa. Ela me enviou o convite. Oh, cara. Eu mesmo teria enviado um convite, mas eu não sabia se você viria. Você está brincando? Não perderia por nada no mundo. É. Você sabe essa gravata? Eu levei umas duas horas pra arrumar. É real, mas estou quase terminando. Não perderia por nada. Eu tenho o trabalho em torno. E mas aconteceu se você viria por uma cor de macacore. E agora euievous com suaьяções cit演 Hemstress. Sim, eu tenho o trabalho. Eu tenho o trabalho. E eu tenho o trabalho em uma cor de macacore. E você tem o trabalho. Obrigado.